A UPF tem um programa de intercâmbio acadêmico estruturado que mantém convênio com 48 universidades de 15 países. Essa é uma oportunidade de aumentar o conhecimento, expandir os horizontes e qualificar o currículo profissional. Por isso, se você estudante da UPF ficou interessado em participar, as inscrições para o programa de intercâmbio encerram hoje. Outras informações no site que aparece aí na tela ou pelo telefone 3316-8117. Quando vamos ao supermercado ou abastecemos o carro, a matemática, a química e a física entram em cena. Isso vale para o preparo de alimentos, no transporte que você pega para ir até o trabalho. Acontece que essas são áreas que não agradam a maioria dos estudantes. Pensando nessa proposta, um projeto de extensão do curso de matemática da UPF oferece apoio pedagógico e metodológico para professores e estudantes. Esse é o assunto da Universidade Aberta, que vai ao ar hoje, às 8h30 da noite, aqui na UPF TV. Já choveu 71 milímetros no mês de abril. A média é de 100 milímetros. O feriado deve ser de tempo encoberto com pancadas de chuva. Confira a previsão do tempo para amanhã e já para a quarta-feira. A terça-feira deve ser de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. Temperatura mínima de 15 e máxima de 20 graus. A quarta-feira amanhece com sol e muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. À noite, deve ser com muitas nuvens e não chove. Mínima de 13 e máxima de 20 graus. A conta de luz está mais cara, isso é fato. Assim como existe o risco de desabastecimento em algumas regiões do país. E pequenas medidas podem fazer a diferença no bolso e também no meio ambiente. Um exemplo é a troca das lâmpadas antigas por outras mais econômicas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe no estúdio o professor do curso de Engenharia Elétrica da UPF, Rodrigo Pens. Professor Rodrigo, seja bem-vindo à UPF TV. Obrigado. Professor, que medidas o consumidor pode então tomar, pode fazer em casa para gastar menos luz e menos dinheiro também? É difícil de fazer essa condição se a pessoa não deseja. Então tem que começar primeiro pelo desejo de querer reduzir um pouco a sua condição do bem-estar, ou seja... Do conforto. O conforto. Então são condições principalmente climáticas. Nós tivemos o verão com um acentuado aquecimento e foi utilizado muito a parte de ar-condicionado. E o ar-condicionado é sem dúvida um grande vilão da parte custo. Principalmente em casas grandes, peças grandes, áreas que são abertas, como por exemplo lojas comerciais que ficam com as portas abertas. Não tem muita opção a não ser ou desliga ou mantém o conforto. E a gente tem que reforçar sempre a questão do chuveiro elétrico, torneira elétrica para lavar louças, são coisas que gastam mais luz. Cada época do ano tem o seu vilão. Agora vai entrar a época do chuveiro elétrico virar o vilão. Sim. Pela condição climática do inverno. O ar-condicionado também. Vai, mas a temperatura às vezes durante o dia, sendo um pouco mais amena, retira a obrigatoriedade do ar. E fica mais para a noite, quando você está em casa, né? Sim. E vai dormir, alguma coisa assim. Mas no contexto geral... É o chuveiro. É o chuveiro que vai para o inverno ser o vilão. E professor, quando a gente fala na questão das lâmpadas, até a gente tem imagens para ilustrar. A lâmpada incandescente é a que mais gasta luz mesmo, né? Ela, sem dúvida nenhuma, 90%, 95%, dependendo da qualidade da lâmpada, ela é botada em calor e não em luminosidade. Então o rendimento dela é muito ruim. Basicamente, uma opção seria a troca por fluorescentes compactas, como foi isso na grande crise energética de 2001. E agora, com a difusão da lâmpada LED, a lâmpada LED, sem dúvida nenhuma, é a que apresenta a melhor condição de iluminação perante seu consumo. Mas com um agravante do seu custo. O custo é alto. O custo dela é muito caro para se fazer a sua instalação. Então, a dica é usar lâmpadas LED nas peças que mais são usadas hora-dia. Entendi. Que o retorno será breve. Onde fica mais tempo ligado a lâmpada. Isso. Peças onde você tem um consumo horário muito curto, este pagamento via economia de energia elétrica se perdurará por um tempo muito longo, de anos, até você fazer o retorno do investimento. Então, tem que se tomar cuidado para não se... tomar atitudes, talvez, de extrapolar a condição, trocar tudo. Porque até o custo inicial será bastante oneroso. Bastante alto. E, professor, a questão de equipamentos eletrodomésticos em casa, aquela TV que fica no stand-by, o vídeo, o DVD que está no stand-by, isso gera um consumo de energia também? Não. Muito pouco. Quase irrisório perante a... Quase nem se considera, então? Não, não. Claro que tudo que você pode desligar sempre é conveniente, até por dano, até por consumo. Mas, no contexto geral, o stand-by, que é o manter aquele equipamento ligado, mas não operante, ele se torna bastante irrisório perante aos valores de um ar, de um chuveiro, de uma máquina de lavar roupa, de um ferro elétrico, que deveria ser utilizado de forma coerente, né? Tentar concentrar as roupas para passar numa única vez. A máquina, não usar a máquina pela metade, tentar usar a máquina na sua condição de uso total. Assim, você economiza o período e o tempo que vai ficar ligada e cai na energia elétrica. Professor Rodrigo, forno e micro-ondas gasta muita luz também? Como é que é isso? Gasta, o consumo dele é elevado, embora a sua utilização são segundos, minutos. Então, a substituição do gás para aquecer uma água, aquecer um leite, fazer com que você cozinhe algum legume no micro-ondas, faz a economia do gás. Então, tem que se ter a noção de que você está deixando de gastar o gás e passando para a luz elétrica. Ok, professor, muito obrigado. Conversei com o Rodrigo Pense, que é professor do curso de Engenharia Elétrica aqui da UPF. Muito obrigado. Este primeiro semestre de 2015 está sendo de muita preparação para os atletas apoiados aqui pela UPF. Nós fomos conferir como está o treino dos karatekas Manuela e Augusto Espesato. O próximo desafio vai ser agora em maio, no Campeonato Estadual de Karate. Um programa de treinamento de força e de condicionamento físico é o CrossFit, que prepara atletas e não atletas para os principais desafios do dia a dia. E quando eles acontecem em cima de um tatame, como no caso da Manuela, é preciso estar muito bem preparada. O objetivo dela seria rendimento. Então, esse treino é específico para ela, que é um treino que tem agilidade, tem que ter bastante potência, né? E o que? E o condicionamento. Ela não pode cansar. Durante aquele dia, ela tem que fazer com eficiência aquele período do negócio da luta que ela vai ter. Então, ela tem que ter explosão, ela tem que ter agilidade, ela tem que ter reflexo. Então, isso está engoloado dentro do treino que é específico para ela. O treino aqui é puxado, cada dia um programa. São movimentos que trabalham todo o corpo, pernas, braços, o próprio equilíbrio. Os equipamentos são os mais variados, pesos, cordas, pneus, argolas. A gente parte do princípio que se você tem potência, você consegue ter agilidade, velocidade, força, né? Flexibilidade. Então, assim, isso para ela, para ela dar um soco, voltar e poder fazer um outro soco novamente, né? Ou estar bloqueando, tá? Então, isso para ela é imordial, né? Potência. Ela tem que ter potência, poder fazer isso de repente várias vezes, sem que o adversário perceba. A Karateca Manuela, adepta do esporte desde os quatro anos, se prepara junto com o irmão para os desafios de 2015. O primeiro é em maio, no Estadual de Karate. O treino, lá na academia, qualifica os trabalhos por aqui. O reforço muscular é muito importante ser feito, para que você tenha, primeiro você faça a força, né? O treinamento de hipertrofia, para que depois você tenha potência no teu treino, na tua musculatura. Para que ela aguente o ano inteiro também. A dedicação anterior se mantém. Neste ano serão 11 competições. Então, não dá para parar. Eu treino muito. Na federação, eu sei que primeiro e segundo lugar, que sou eu e a Hanna, sei que nós duas treinamos ali, muito parecido, né? Os treinos das duas. Então, a gente está ali, né? Batendo na trave, é sempre nós duas na final. Então, e estamos conseguindo, a gente está conseguindo resultado. Em sua trajetória no esporte, Manuela já conquistou vários títulos, como campeã estadual e brasileira. Em 2015, aqui no Brasil, só tenho a dizer que vai vir uma medalha. Augusto, companheiro inseparável da irmã, também está entre os melhores do mundo. Com muita dedicação, disciplina, foco no treinamento e paciência. Muita paciência. Que não é de um dia para o outro que vai adquirir toda essa metodologia que tem o Karatena. O canal de notícias volta amanhã, ao meio-dia e trinta. Você pode rever essa edição ainda hoje, nos horários alternativos às sete e meia da noite e dez e meia da noite. Obrigado pela sua companhia, um bom feriado e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto